Olá meninas, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje eu tô aqui pra mostrar uma maquiagem inspirada no Dia das Mães. A minha inspiração pra essa maquiagem foi a minha mãe. Então, a minha mãe é bem básica, ela não gosta de maquiagem com muita cor, muito brilho. É bem básica, com cores neutras, com marrom e o preto. E espero muito que você goste. Vamos lá pro tutorial. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar esse pincel com esse corretivo da Natura. A cor é castanho. E aí eu vou começar delineando a minha sombrancelha. Vou delineando a minha sombrancelha. Após delinear ela com o corretivo, eu vou vir esfumando esse produto. Então, delineei a minha sombrancelha, como vocês podem ver. Ai, esse produtinho tem um cheiro bom, gostosinho. No olho, eu vou usar o outro primer. Esse daqui, ó, da Ruby Rose. Esse aqui eu vou passar no olho. Que ele já é específico para os olhos. Eu vou esfumar agora com o dedinho meio. Esse produtinho. Agora eu vou vir com a base. Ó, a base é da Mary Kay. A cor é beige 402. E aí eu vou aplicar a base com esse pincel escovinha. Passa um pouquinho. E aí eu vou espalhando com o pincel. Passei a base, espalhei bem com a escovinha, ó. Inclusive nos meus lábios. Passei aqui um pouquinho no pescoço também. E agora eu vou vir fazendo o contorno. Com esse pincel, ó. Da Ruby Rose. A cor é, ó, PC18. Testa para dar aquele acabamento. Na bochecha. Tirar o excesso. Pouquinho aqui. No queixo. Espumo bem. E no nariz eu vou fazer com esse pincel mesmo, ó. Vou achatar ele assim com a mão. E vocês vêm, ó. Fazendo o contorno aqui. E aí. E aí. E aí. Passar um pouquinho aqui na ponta do nariz. Agora eu vou vir com o corretinho natura. Eu vou passar aqui abaixo dos olhos. Aqui. O nariz. Com esse pincel também aqui de colunha. Ó. Eu vou vim de um mano aí. Fazendo um triângulo. Aqui abaixo dos olhos. Terminei de passar o corretivo. Agora eu vou vim com o pó. Com esse pincel mais fofo. E com esse pó da quem disse Berenice. A cor dele é 9. Ó. Tiro um pouquinho do excesso. E passo em todo o meu rosto. Inclusive no pescoço também. Tiro o excesso, ó. Pronto, meninas. Já passei o blush também. Agora com esse pincel, ó. E com o mesmo pó. Que eu fiz o contorno. Eu vou vim passando em todo aqui em cima do meu olho. E com esse lápis preto também, ó. Tá vendo? Ó. E vou passar aqui, ó. Aqui em cima. Rente aos meus cílios. E já vou passar aqui na linha d'água. E rente aos meus cílios inferiores. Ó. 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 Alineei todo o meu olho. Alineei todo o meu olho, ó. Agora eu vou vim com esse pincel de topo reto, ó. Ele é durinho e tem um topo reto. E com essa sombra aqui, marrom, dessa paleta da Avon. Ó. Vou pegar essa sombra aqui, marrom. E vou vim esfumando todo esse lápis, tanto em cima quanto embaixo que a gente passou. Ó. Alinei todo o meu olho, como vocês podem ver. Agora eu vou vim com essa sombra aqui, com essa sombra aqui mais clara da paleta. E com esse pincel, vou vim passando aqui abaixo na minha sombrancelha. E também aqui, nessa parte aqui interna do olho. Ó. Vou vim com esse pincel, passando corretivo aqui abaixo dos olhos, novamente. Pra tirar toda a sujeirinha que ficou. Agora eu vou vim passando muita máscara de cílios, tanto em cima quanto embaixo. Máscara de cílios que eu usei foi essa daqui da Avon, ó. Marque todos os meus filhos. Ó. E aí, eu vou vim com esse batom da Mary Kay. A cor é rosa. Ele é um batom mate, ó. Pra finalizar, eu vou passar com esse pincel aqui, ó. Pincel, que é o da Ruby Rose, pó bronzeador, cor 2. Eu vou passar. Um pouquinho aqui, em cima do nariz. Um pouquinho aqui, abaixo da sombrancelha. E aí, eu vou passar, ó. Aqui. Tá vendo? Tá vendo? Então, essa foi a nossa maquiagem de hoje, inspirada nas mães, no dia das mães. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, pra receber mais diquinhas de beleza. E curte, tá bom, meus amores? Um grande beijo. Feliz dia das mães. E aí, eu vou passar.